Aí, vamos falar de pederneira, certeza que mataram. Será que foi com faca, com revólver? Ai, Rodrigo, deve ser. Que zumba do trânsito, beldaiada. Nós falamos do que de bom nossas cidades também têm. E se há o que de bom a ser mostrado, é porque o povo pederneresse. Trabalha. Nós não fazemos pro gasto, não. Nós somos luxento. Nós gostamos, Rodrigo, mas não é pra esbanjar, né? As mulheres em pederneiras e também da região, aliado à saúde delas. Há 16 anos foi inaugurado o Centro de Atenção à Saúde da Mulher. Tem pioneirismo nessa particularidade de atendimento. Há 16 anos, política de Estado. Independe de quem estiver no cargo, tem que ser mantido, né? São vários os atendimentos prestados a elas. E esse centro, ah, ele está do mesmo jeito que 16 anos atrás? Não. Recebeu um novo equipamento de radiologia computadorizada, porque o povo de pederneiras trabalha pra ter. Então, onde que tem? Nós mandamos buscar. Nós fomos lá conhecer essa novidade no atendimento, na prevenção, no combate a uma moléstia, que é uma das mais matadeiras delas. A Fernanda descobriu um câncer na mama há dois anos. E o Centro de Atenção à Saúde da Mulher de Pederneiras foi fundamental nesse período. Descobri tomando banho, assim, um banho normal, descobri um carocinho por acaso, né? Automaticamente eu me desesperei. E de imediato, como eu não tenho plano de saúde, eu pensei, pra onde eu vou agora, né? E aí eu pensei no centro da mulher. E então, esse lugar aqui foi a porta de entrada pra minha cura. Ela conta que teve um dos tumores mais agressivos dentro dos tipos de câncer de mama. O atendimento rápido salvou a vida dela. A rede pública salvou a minha vida, na verdade, né? Não me ajudou, não. Ela salvou a minha vida. Porque eu precisei tomar, realmente, oito caixas de um medicamento que custava... O que custa? 4.200 reais. E esse medicamento nunca me faltou. Todas as vezes que eu precisei, eu fui lá e eu voltei com o medicamento. Todos os exames que eu preciso fazer são feitos. Todas as consultas que eu preciso fazer são feitas. Então, assim, eu não tenho o que reclamar da rede pública de saúde. Inaugurado em 2007 pela prefeita Ivana Camarinha, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher de Pederneiras é referência regional. Nesse local, são prestados diversos atendimentos. Esse centro, ele realmente tem a ver com a minha própria vida. Que há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos, em dezembro de 2002, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Passei por todas as dificuldades que todo mundo que tem essa doença sabe o que é. E o medo é uma insegurança você ter um diagnóstico. E a política aconteceu na minha vida, depois desse tratamento. E, na verdade, quando eu saí candidata, eu tinha o objetivo de proteger as mulheres de pederneiras, de trazer alguma coisa diferente. Porque eu falo que a mulher, ela cuida de todo mundo. A última pessoa que ela lembra que existe é ela própria. O nosso atendimento aqui é ginecológico, obstétrico, exames de imagem, mamografia, ultrassom, ecocardiograma. Já são 15 anos do Centro de Atenção à Saúde da Mulher, um espaço que está sempre em constante atualização. Recentemente, passou por reformas e recebeu equipamentos de radiologia computadorizada, que permite agilidade nos diagnósticos. É muito mais eficaz uma alta tecnologia, que o médico consegue trabalhar em cima dessas imagens, aumentando, diminuindo. E que, às vezes, pequenas alterações, ele já consegue detectar. Se tiver uma lesão minúscula ali, uma calcificação, ele consegue fazer um diagnóstico preciso. E, acontecendo isso, a gente já consegue encaminhar essa paciente com mais rapidez, né, para que ela tenha um sucesso e cura no tratamento. A Janaína está em tratamento contra um câncer de mama. E aqui, recebe todo o apoio necessário. O meu câncer que foi descoberto já estava no início, e a médica falou que tem 100% de recuperação. É só fazer o protocolo do tratamento certinho. E aqui você encontra esse tratamento? Sim, sim, tanto o tratamento quanto o apoio das meninas. Tanto é que ontem as minhas duas cílias veio até aqui, porque elas já colocaram minhas cílias para fazer a ultração da mama, que é muito importante, né? Quem tem uma pessoa próxima à família, mesmo que seja nova, é importante o exame. O atendimento no Centro de Atenção à Saúde da Mulher também contempla as gerações que estão por vir. Desde quando eu descobri, sempre tive o apoio aqui. Já fiz o exame, o teste, deu positivo, elas já começaram a me acompanhar. Fiz exames, ultrassom, tudo. Se tiver alguma dúvida que a gente pergunta, a gente liga, elas respondem. Assim, a gente tem um respaldo muito grande aqui. São, em média, 12 mil atendimentos por ano. E para não deixar de fora pacientes que trabalham durante o dia, existem horários no período noturno. Temos uma média anual de 6 mil atendimentos ginecológicos, 3 mil atendimentos obstétricos, 2.500 atendimentos de enfermagem. Dentro desses atendimentos, a gente faz inserção de DIU, realiza coleta de papanicolau, testes sorológicos de HIV, hepatite e sífilis ingestantes. E a gente faz a coleta noturna. Toda primeira terça do mês, eu estendo a coleta noturna para atender a demanda da população que trabalha. Neste mês de dezembro, o trabalho em conjunto, do Centro de Atenção à Saúde da Mulher e do Centro de Testagem e Acolhimento, premiou a saúde de pederneiras. Nós estivemos no dia 5 do 12, em São Paulo, na sétima semana paulista da eliminação de sífilis. E a gente foi premiado com a menção honrosa Luísa Matida, que ela vem para trazer uma premiação dupla para o município. Então, o que significa isso? A gente não teve nem a transmissão vertical do HIV e nem a sífilis congênita, devido às ações e os trabalhos que a gente realiza dentro do centro. Então, a gente tem agora 15 anos do Centro da Mulher. É uma equipe que está desde o começo, são pessoas envolvidas com a saúde da mulher, com a prevenção. Desde a gestação, aqui, a gente acompanha a vida o tempo todo e a gente promove vida. O atendimento é feito para todas as mulheres de pederneiras, dos distritos, área rural. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque aqui eu tenho uma equipe comprometida, que trabalha bonito nisso. Eu tenho meu marido que faz o trabalho voluntário da mamografia. Então, a gente atingiu agora um patamar de busca ativa. Ver a mulher que não fez, vai atrás, traz, para que ela faça a prevenção. E os investimentos à mulher no município não param. No primeiro semestre de 2023, será inaugurada a Casa da Mulher, um espaço para atender vítimas de violência doméstica. É uma casa que eu gostaria que não existisse, mas a gente precisa ter um acolhimento, que a mulher possa ter orientação psicológica, que ela possa desenvolver trabalho, porque às vezes a dependência econômica acaba transformando a mulher em vítima. Então, a gente vai trabalhar nessa área para a mulher. E fora isso, na saúde, logo aqui atrás, um centro de doenças crônicas. Logo aqui ao lado, a gente já está adaptando uma antiga UPA para se transformar em centro de atendimento à criança. Então, assim, a gente faz essa unidade para dar qualidade. Então, aqui a gente vai ter um centro que cuida do idoso, que cuida da criança, que cuida da mulher. E é sempre pensando em melhorias que a gente vem trabalhando.